Música Um oi a todos os amigos da TV Cultura. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ciatalgia, a famosa dor ciática, a dor no ciático ou nervo esquiático, como se diz hoje em dia. A ciatalgia, na verdade, é até engraçado falar isso, mas ela não é o problema. Ela é uma consequência na maioria dos casos. Por quê? O que é o nervo esquiático, o nervo ciático, como se diz popularmente? Ele é uma junção dos feixes nervosos da região lombar, que é o finalzinho da nossa coluna, e a região sacral, que é bem ali na parte da coluna entre o quadril e a nádega. A junção desses nervos, a gente faz o nervo da grossura do dedão. Esse é o famoso nervo ciático. Então, o que acontece? Muitas vezes, dependendo da região que tem uma compressão, causa o sintoma da ciática. Então, ciática, a ciatalgia é um sintoma. Então, a gente tem que entender primeiro o que está acontecendo. E, geralmente, esse sintoma pode ir. Aquela dor que corre por trás da nádega, por trás da perna, lateral da perna, e, inclusive, pode vir para a frente. Essa dor, ela pode ir até o joelho ou, teoricamente, pode descer e ir até o pé. Tá? Sensação nos dedos. Então, vamos identificar. Primeiro, se a pessoa tem algum tipo de compressão lombar, as vértebras estão fora, isso gera um processo irritativo em cima do nervo ciático e vai dar a sensação de ciática. Por isso que a gente já tem uma questão clínica, já sabe mais ou menos qual o tipo de raiz que está tendo a compressão no momento. Tá? Só que tem uma coisa, nem tudo é problema na coluna e no quadril. Isso pode acontecer também por causa de um músculo, que é o piriforme. Esse músculo, desculpe a palavra, é um pouquinho, é uma sacanagem. Por quê? O piriforme, ele tem uma forma de como se fosse um alicate, a grosso modo. E o ciático passa no meio. Então, se tiver uma compressão, uma contratura desse músculo, ele começa a pinçar o nervo ciático e aí tu tem uma dor ciática igual como se fosse uma dor de compressão de coluna. Para saber realmente o que está acontecendo no seu ciático, né, necessita uma avaliação. Então, fale com o seu médico, fale com o seu quiropraxista, para realmente tratar direcionado de onde está esse problema. Lembrando, a ciática na maioria das vezes é um sintoma. Então, a gente tem que entender esse sintoma e saber onde está a sua causa para ir bem focal e conseguir tratar a ciática. E a ciática, infelizmente, só quem sabe, sabe como dói. É desconfortável. Então, procure os profissionais da área da saúde para tratar esse problema o quanto antes, para ele não perdurar e não aumentar com o passar dos meses e anos. Um abraço e até semana que vem.